Almeirim já tem uma comissão de utentes. A apresentação foi feita este sábado, dia 21 de julho. Sónia Colasso, coordenadora da comissão, explica quais são os objetivos deste grupo. E achamos que pelo facto de em maio ter saído uma médica que trabalhou durante muitos anos aqui em Almeirim, todos nós conhecemos a doutora Antonieta, que deixou precisamente a extensão de Marianos encerrada até agora, por isso são estas respostas que são necessárias ser dadas. Há alguém para lá? Dos que ficaram, alguém consegue ter horário para fazer o acompanhamento à população de Marianos? Então, senão, o que é que é necessário? Mais médicos? E sabemos que sim, mas então vamos tentar ver e possivelmente teremos que ver isso em conjunto, como é óbvio, com a direcção do Aces, porque são eles que gerem todos os médicos e do agrupamento. Por isso a questão também colocada pelos companheiros de Alpiarsa é importante, não é? É que os dois médicos cubanos que se foram embora também prestavam apoio nas horas que os médicos de Almeirim não faziam, nomeadamente quando eram aos fins de semana, iam também a cruz. Eles vão-se embora, quem fica a fazer esse serviço? Os que já estão? Mas os que já estão também já têm a sua lista de horários e de utentes completa, por isso que atendimentos é que vão ficar aqui em causa. Por isso eu acho que esta questão da falta de médicos será sem dúvida importante e garantir que aquele serviço que estava a ser prestado uma vez por semana, que já não é, quer dizer, já é o mínimo que se pede, que ele possa ser na mesma mantida. E quem diz Marianas porque foi agora a situação mais recente, dirá as outras extensões, que isto, apesar de, não é, sabemos que Fazenda está a funcionar com dois médicos, mas tem ainda também utentes em lista de espera. Benfica é a única que não tem, mas Raposa também só lá tem um médico uma vez por semana, por isso vai-se manter, não se vai manter, porque o transporte é feito pela Junta, a Junta terá capacidade para responder, continuar a responder a essa responsabilidade que lhe foi passada. São todas estas questões que a Comissão de Utentes irá tentar ter resposta, precisamente, e fazer com que, em setembro próximo, com o apoio do movimento e das restantes comissões, fazer uma iniciativa, sem dúvida que a saúde será sempre um assunto difícil no nosso concelho. A saúde é a grande preocupação, até porque em Almeirim há 6 mil pessoas sem médico de família. Este problema e a tentativa de resolução é, a partir de setembro, o principal objetivo.